Vamos falar do conceito de chave estrangeira. E esse conceito, ele é muito importante pra gente entender como as tabelas, elas se relacionam entre si. Como as tabelas se conectam. Porque as tabelas, elas não são isoladas, tá certo? Então, a chave estrangeira vai ser um conjunto de campos de uma relação que vai ser usado pra fazer referência à chave primária de uma outra relação, certo? Então, note, agora, eu tô falando que uma tabela vai ter campos que vão fazer referência à chave primária de outra tabela. Isso a gente chama de chave estrangeira. O valor de cada chave estrangeira tem que corresponder a uma chave primária existente na relação referenciada, certo? Então, não pode acontecer de eu ter uma chave estrangeira que não haja uma chave primária relacionada, certo? Então, isso vai funcionar como um ponteiro lógico, não é? De uma relação apontando pra outra relação, certo? Então, a ideia, eu não sei se eu já falei aqui em cima, não. Eu devo falar que a ideia de que cada chave estrangeira tem que ter uma chave primária do outro lado é o que a gente chama do conceito de integridade referencial. Eu tenho que referenciar alguma coisa que existe, tá? Então, vamos imaginar que eu tenho duas tabelas. Eu vou usar a palavra tabela pra me referir às relações, tá? Pra não confundir com relacionamento. Então, vamos dizer que eu tenho duas tabelas. Uma tabela é uma pessoa e a outra tabela é um armário. Com esses esquemas e esses valores aí. E eu quero relacionar armário com pessoa. Ou seja, eu quero dizer que um armário é ocupado por uma pessoa, certo? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar uma... Eu vou ter lá uma coluna, né? Eu vou ter um atributo que é uma chave estrangeira. Então, vocês estão vendo que o código da pessoa é uma chave primária, porque ele está sublinhado, correto? Bom, então, na tabela armário, ele também tem uma chave primária, que é o código do armário. Tudo bem? Essas chaves primárias são aquelas que identificam unicamente as tuplas daquela relação. Porém, o armário se relaciona com pessoa. Então, o armário tem uma chave estrangeira, que é o ocupante, que é uma referência à chave primária da tabela pessoa. Cada valor da chave, de ocupante, tem que ter um valor correspondente em pessoa. Ou então é nulo. Tudo bem? Isso é uma integridade referencial. Muitas vezes, e a gente, na próxima aula, vai estudar o que a gente vai chamar de mapeamento, que a gente vai pegar o modelo conceitual e vai ligar com o modelo lógico, A gente vai ver que muitos elementos de uma tabela se relacionam com muitos elementos de uma outra tabela. Ou, muitas vezes, a relação entre os dois, a associação entre os dois, ela tem atributos. Certo? Então, deixa eu dar uma diminuída nessa tabela, que ela, não sei por que cargas d'água, eu não sei por que essas coisas, elas estão, não estão cabendo. De repente, antigamente cabia. Ele só está mudando o tamanho. Bom, galera, vai ficar meio torto assim. Eu não sei o que está acontecendo, só para vocês visualizarem. Depois eu vou tentar ajustar isso. Mas, é, aqui eu tenho pessoa e eu tenho armário. E vamos supor que eu quero relacionar esses dois aqui, tá certo? Então, eu quero dizer que pessoa ocupa o armário, só que tem uma data e uma hora que ele ocupa, ele ocupou. Tá certo? Então, eu posso criar uma tabela intermediária que se liga nas duas tabelas. Então, a tabela intermediária vai ter o código, ele tem uma chave estrangeira para o código da pessoa. Uma chave estrangeira para o código do armário. E aqui eu mostrei um caso que é curioso, porque isso acontece bastante. É que as chaves estrangeiras, elas são estrangeiras, porque elas se ligam nas outras tabelas, mas elas também são chaves primárias dessa tabela ocupa. Porque as duas juntas, não é? Uma pessoa ocupando o armário, eu estou considerando que, desse jeito aí, uma pessoa só pode ocupar o armário uma única vez. Tá certo? Porque, se as duas são chave primária, só vai ter uma dupla que tem código da pessoa, código do armário. Todo mundo entendeu isso? Então, eu vou mostrar um exemplo de uns táxis, tá certo? Que é um exemplo que a gente vai usar em várias coisas que a gente vai fazer daqui para frente. Então, imagine que eu tenho uma tabela de clientes. E nessa tabela de clientes, eu guardo a identificação do cliente, o nome do cliente e o CPF do cliente. Tá certo? Bom. Eu tenho uma tabela de táxis. Vocês estão vendo aí que tem as chaves primárias também sublinhadas, né? E na tabela de táxis, eu guardo a placa do táxi, a marca, o modelo e o ano de fabricação. As tabelas, elas foram, essas letras, fonte de letra, estão ferrando comigo. Então, eu posso criar uma tabela chamada corrida. Que ele tem um jeitão daquela que eu mostrei para vocês, que liga duas tabelas, né? Uma corrida vai ser uma corrida feita por um cliente. Então, vocês estão vendo que CLI-ID é uma chave estrangeira para a tabela de clientes. A placa, que é uma chave estrangeira para a tabela de carros. E a data que foi feita a corrida. Aqui eu estou considerando que o cara não pode fazer mais de uma corrida no mesmo dia. Senão, eu tinha nem que colocar a hora também. Certo? Bom, note que o CLI-ID e placa, eles são chaves estrangeiras, mas também são partes da chave primária da tabela de corridas. Tudo bem? E, além disso, a data do pedido também faz parte da chave primária. Por quê? Porque eu estou considerando que o cara pode tomar mais de uma vez o mesmo táxi em dias diferentes. Certo? Todo mundo entendeu essa lógica? Tá. Então, eu tenho a ideia de que CLI-ID e placa são chaves estrangeiras. Certo? E aí, esse grupo dos três é uma chave primária. O banco de dados tem que garantir a integridade dos dados. Na inserção, exclusão e alteração dos dados. Tá certo? Então, o que a gente chama de integridade referencial? A tupla tem que referenciar uma tupla existente. Quer dizer, a chave estrangeira tem que referenciar uma outra chave que existe. O valor de cada chave estrangeira deve corresponder a uma chave primária existente da relação referenciada. E o banco de dados tem que garantir a consistência. Então, a gente vai ver que no banco de dados relacional ele sempre garante isso. Você não vai conseguir ter coisa e a gente vai aprender como fazer isso que tenha problema de referenciamento. Então, por exemplo, se eu inserir na tabela corrida uma nova corrida, o CLI-ID e a placa tem que existir nas tabelas referenciadas. A exclusão do táxi não é permitida se existirem corridas que fazem referência. Isso é muito importante. Então, vamos dizer que eu tenho um táxi ali, tá vendo? DAE 6534. Tudo bem? E aí eu tenho essa tupla na tabela corrida. Ah, mas o que acontece se o cara for lá e excluir o táxi? Certo? O SGBD não vai deixar excluir o táxi. Porque aí você fere a integridade referencial. Quer dizer que o táxi é inexcluível? Não. A gente vai resolver isso com outros mecanismos. Por exemplo, você pode excluir todas as corridas daquele táxi e depois excluir o táxi. Tá certo? Mas o banco de dados não aceita que você referencie um táxi que não existe. Tudo bem? Então, vamos fazer um exercício agora para fechar esses conceitos. Então, a indústria farmacêutica possui um banco de dados que registra os vírus para os quais ela produz medicamentos e os medicamentos que ela produz. Então, está muito ligado ao que vocês fizeram na aula passada. Tá certo? O banco de dados tem que armazenar nome científico e nome popular dos vírus, período de incubação. Para medicamentos, o banco tem que armazenar o nome de venda e o composto ativo. Considere que um dado medicamento pode tratar vários vírus e um vírus pode ser tratado por vários medicamentos. Certo? Bom, espera aí. Aqui tem a história dos coquetéis. Eu queria, na verdade, eu vou deixar esse exercício logo no final. Eu vou fazer a conclusão e eu vou deixar vocês fazendo esse exercício. Tá certo? E aí, na medida que vocês forem terminando o exercício, vocês vão lá para o laboratório. Tá certo? Se alguém quiser continuar no laboratório, também pode. Então, são três partes e eu queria que vocês fizessem as três. Se for necessário, vocês continuam no laboratório. Então, o banco de dados tem que armazenar nome científico, popular e o período de incubação. Os medicamentos têm que ter o nome de venda e o composto ativo. Certo? Depois eu vou deixar o slide com tudo num slide só. Certo? O dado do medicamento pode tratar vários vírus. Um dado do medicamento pode tratar vários vírus e um vírus pode ser tratado por vários medicamentos. Então, eu faria a parte 1, um diagrama. Para a parte 1. Tá certo? Depois tem um diagrama, quer dizer, os esquemas relacionais. Tudo bem? Para a parte 2. O banco de dados precisa armazenar dados sobre o tipo de paciente infectado por um vírus e se esse tipo pode ser tratado pelos respectivos medicamentos. Isso tudo é o que vocês já fizeram lá no... Né? Cada tipo de paciente possui uma dosagem recomendada para a combinação paciente-medicamento. E, finalmente, vírus podem ser classificados em diversas categorias. A categoria retrovírus é tudo aquilo que a gente já viu. Tá certo? Eu vou deixar tudo isso num slide só. E aí eu queria que vocês fizessem... Ou vocês... Vocês podem fazer tudo num diagrama só ou vocês podem fazer em 3 diagramas. Como vocês acharem melhor, vocês vão trabalhando. Certo? E aí vocês vão fazendo. Aí quem for terminando vai ter uma hora que a gente se desloca lá para outra sala. Oi! Você vai fazer os esquemas das tabelas que atendem essas questões. Tá certo? Tudo bem? Vai ter uma hora que a gente se desloca lá para o laboratório. E aí nessa hora que a gente se deslocar para o laboratório, eu vou... A gente vai... Pra lá, porque vai ter que sair daqui. Tá? E aí vocês fazem lá o exercício. Então eu vou colocar tudo num slide só. Deixa eu copiar esse slide pra cá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar o título. Exercício. Pra ganhar mais espaço. E eu vou diminuir esse careta aqui, ó. Aí vocês vão me dizer se vocês conseguem ler tudo, tá? Vou colocar esse. Ah, peraí. Tem esse. Então esse aqui. Vou colocar esse aqui em cima. Vocês me dizem se conseguem ler tudo ou se ficou ilegível, tá? Eu não sei porque tá aparecendo esse retângulo aí. E eu também não quero nem imaginar o que pode ser. Então é... Ah, não. Peraí. Nossa, é difícil, hein? Deixa eu tentar colocar todo mundo pra esquerda. Pra ganhar mais espaço aqui. E aí eu subo a palavra paciente. E eu consigo subir esse cara aqui. Pronto. Eu acho que agora vocês têm tudo numa única tela. De uma forma meio tosca, mas... Acho que dá pro gasto. Dá pra ler? Bom trabalho. Bom trabalho. Tronto. Tchau. Vamos lá.